Góssilin, você também entra num tema importante que eu não tinha falado em nós, ele fala sobre vício na internet. Góssilin, eu não creio bem, Tília de São Vicente, um dos nossos colegas, Janine de Fonseca, aceita ouve opiniões de pessoas de São Vicente sobre o vício na internet, que nos serve, mas está a afetar nossa vida familiar, nossa vida profissional e nossa vida sentimental. Eu me acompanho a dizer que a população de São Vicente se atache. Bom dia, Ani, bom dia, Jailson. Hoje um bem dá um volta ali para as ruas do Morado, um bem ouvi algumas pessoas sobre o vício da internet, que a preocupação exagerou-te, mas estou sempre conectado nas redes sociais. Será que as pessoas que estão sentem-se te viciadas na internet? Não tive a saber agora. Mais ou menos tanto tempo de acostumar a ficar na rede social, digamos Facebook, Instagram, TikTok? Pode ser, sim, não 24 horas, mas tive assim, tempo de estudar e tive assim, hora de dormir. Sim, mas me passa aqui já tudo também na Facebook e na Insta. E qual pode gostar mais de você? Insta. E por quê? Porque ele é mais divertido, sim. E você tem sal de megas sempre? Sim, porque não tem internet, nem casa. E alguma vez já vou te dar, digamos assim, de sair com bons amigos, de fazer bons mandatos na casa, ou trabalho de escola, só para ficar lá na internet? Não, não. Mais ou menos tanto tempo vou te passar na internet? Duas horas. Os pais te arrugam lá, ou bem que te decidi? Me decidi. E quais das redes sociais que pode mais gostar? Facebook, Instagram? Instagram. E por que pode gostar mais de Instagram? Porque eu não posso ter ouvidos e falar mais em gêmea. E por que Instagram é mais... pode gostar mais de Instagram? O que é que é diferente de que os outros? Porque lá é um vídeo que muitas pessoas podem olhar e não podem falar mais de grupo da escola também, não podem falar mais de mãe que está fora. Por acaso, nunca está passando o seu tempo, está passando pouco tempo, porque é muito a trabalhar, não tem as pessoas de uma conta já, não está gostando, de vez em quando, não está gostando de pesquisar na coisa, porque normalmente a internet é algo muito... Como está a falar? Ele está a puxar alguém para ele, não está entendendo? E tudo em quando, já que não está fazendo, não está no trabalho, não está na casa, ou não está nos filhos, não está capaz de destruir aquela internet, não está entendendo? Ele é algo que todo mundo já está viciado nele, ele é algo viciante. E alguém, tanto nós que somos adultos, e tanto que os filhos não estão na casa, não estão viciados também, em vez de viciados no estudo, não estão viciados também na internet. Antes de dormir, bem-me só assim, está passando mais tempo, porque é muito a trabalhar dentro de casa, coisas do tipo, mas é dentro de casa, você tem que entender? Agora, como bem, esse trabalho, grinha assim, tem muita pausa. Esse trabalho, casa, me desprei a minha filha assim. Às vezes, eu vou botar um oi, vou despiar, mas antes era mesmo, vou te entender? Antes, eu vou estar a mexer mais na internet. Mas, grinha assim, me deu muito tempo, eu amo que eu tenho muito aquele entusiasmo. Às vezes, a coisa é mais nova, muito a fazer, porque eu tenho muitos hobbies, mas grinha assim, eu tenho as hobbies, não estou vizinho e esposa, não tenho a troboi, entendeu? É um zinho mais complicado de ficar só na internet. Só sempre trocar uma mensagem, sempre baixar um filme, coisa assim, do tipo. E você tem Facebook, Instagram? Tem Instagram, sim, senhora, e eu tenho Facebook. Mas, tu usa mais em Messenger, e grinha assim, tu usa mais em Instagram, que publicam as coisas, em Ajar tem as coisas como tu fazem. Nunca botar assim, de fazer algum a fazer, algum mandado, algum trabalho por causa da internet. Por aqui, assim, botar assim, por exemplo, de cozinhar, vou deixar nele e, enfim, vou acabar com a mão, vou jogar com aquilo. Então, já é Facebook, Insta, e algumas aplicações também, redes sociais, pesquisar. Qualquer tipo, não te vai explorar. Nunca passa muito tempo, conforme se tiver alguma mensagem para responder, alguma coisa assim, tipo. Nunca leva muito, mas usa-la, não te usa-la. Então, é coisas que não pode trazer ideias, para aprender, alguma coisa assim, desenvolver, se tiver alguma dúvida, dando a banda atrás, responder mensagem, e quis, assim, ouvir música, quis coisa. E algum vez já botchada, digamos, tem mais bons amigos, algum a fazer botinha para fazer, que é para ficar lá na internet? Não, algum vez não. Sempre se não tiver as coisas para fazer, não te desligar, não te fazer aquilo que é para fazer. Já quando se me aga, não te, nunca te enfrenta nem nada, não te fica normalmente, de modo, é uma coisa assim, normal. A mim, praticamente, eu uso tudo plataforma. Principalmente, que acho que, como tu é, tchau, coisa da dança, coisas relacionadas à música. Muita pessoa, tchau, tem-me nés. Muita pessoa, tchau, tem-me nés. Muita pessoa, nem a Facebook da tua mãe, é bom, nem, claro. A mim, nem a do outro, não tenho que saber o que te passar. Nunca tenho na casa, mas, considero que a minha pessoa, uma cozinha dependente, e viciote, na internet, que eu tenho que ser sincera, claro. Não estou sempre aqui na internet. Nunca te podo viver sem internet. E, abo, tchau, de fazer alguma coisa, digamos, ser uma boa amiga, algum mandado dentro de casa, algum trabalho, abo, tchau, de fazer, isso que é ficar tudo conectado na rede social. Mandado dentro de casa, não, que é que ela é uma obrigação de uma mãe. Mas, tchau, de ser mãe, tchau, de ser mãe, a minha amiga, tchau, de ser, na parada, tchau, de beber cerveja, mas, todo na internet, que ela é certa. Algum vez, acho que é bom, digamos, que é bom largar a mão, ver que é bom ter muito viciote. Ela é a coisa, é a coisa que me tem mais ouvido, minha amiga. Às vezes, a gente chama, de dizer que a mim é antissocial, mas, nem que a mim é antissocial, eu gosto de ser uma pessoa informada. Mas, é que ela é? Mais ou menos, mais ou menos, quatro horas por dia, média, quatro a cinco horas por dia. Mas, chega lá, não. Às vezes, mais de noite, depois de trabalho, para relaxar um cozinha, na rede social. Me tu usa, me tu usa Facebook, e, atualmente, me tu usa mais Instagram, do que Facebook, mas, só que as duas redes sociais, lá, que me tu usa. Ao que parece, pessoas ali não são sentidos à internet moderadamente. Isto é, diferentes tipos de vídeos, este é postar-se story, isto é, o que é que seja amigo, também é tido a postar. Internet é uma forma de comunicação e também de interação social, mas, ele deve ser usado com a responsabilidade, porque, usado de maneira errada, ele deve causar um bocote de problema. Anima, Jailson, um beijo grande para vos outros, e até breve.